Oi, gente! Mãe, se prepara, porque nós vamos voltar para o Brasil. Ai, para, não faz isso com o meu coraçãozinho. Você arrumou um jeito da gente voltar? Arrumei um jeito, não. Eu, ó... Tomei essa decisão. Ai, Jéssica, e a gente vai voltar como pra lá? A gente vai bater o bracinho, chega lá no Brasil? Ah, francamente, Jéssica. E a nossa caixinha aqui, ó, da nossa volta, vazia. A culpa não é minha. Você que não deve estar administrando direito esse dinheiro aí. Como é que é, Jéssica? Quem é que pega dinheiro escondido na latinha pra fazer selfie de princesa? E depois sou eu que não administro direito? Eu tava fazendo lives. Tá, lives. Só que as minhas lives, elas morreram, tá? E a minha vida de princesa tá enterrada em alguma catacumba aqui do deserto. Mas... Que isso, garota? Que bicho que te mordeu? É isso, mãe. É isso mesmo que não está acontecendo. Não tem nenhum bicho me mordendo aqui. Tá? Não tô levando uma mordida, uma picada. Nada! Eu estou sem transar até uma eternidade. Quanto que é uma eternidade? Três dias. Três dias, 72 horas, 400, 4.320 minutos, 300 mil segundos. Ah, gente, mas você não gosta dele? Você resolve isso fácil, minha filha. Mãe, eu gosto do Omar, entendeu? Só que o problema dele é o seguinte, ele não tem dinheiro. Aí eu achei o quê? Vai compensar, né? Com seus atributos. Mas não, eu estava enganada. Coitado também dele, né? Eu não queria estar na pele dele, que é você de um lado e Abuzélio do outro. Não pode trisar que é rarã, não pode trisar que é rarã. Coitado dele, né? Aqui, aproveita que o Abuzélio não está aqui, quem sabe o Omar pega no tranco. Pois é, eu concordo com você, né? Ao invés de aproveitar que o pai não está aqui e... Não, mas não. Continua fugindo de mim. Gente, se eu estivesse no Brasil, eu tenho a lista, assim, ó. Que cobre a ponte de Rio-Literói inteira de contatinho. Eu já estava lá, ó, consertando, sacudindo minha bunda em algum lugar. Não quero ficar falando disso, porque eu estou morrendo de saudade do Meia, tá? Tá no atraso também? Eu? Desculpa, filha minha, mas se uma coisa que eu não estou é no atraso, porque meu novinho, Mohamed Maduro, não deixa eu ficar no atraso. Mães não tiram atraso com o novinho chamado Maduro. Tiram, Jéssica, e tiram muito. Ai, tá, me poupe aí dos seus detalhes sórdidos, tá? Vamos focar na caixinha. Vê o saldo, quanto que tem aí de dinheiro? Zero. A gente não tem dinheiro nem pra pagar a conta do poço d'água, tá? Da água de poço. Aqui tem zero. Não tem nada. Não temos dinheiro nem pra pagar o imposto da água de poço. Olha, gente, universo, queria te pedir uma coisa. Alguma coisa, sei lá, que eu pudesse me agarrar, entendeu? Uma religião, uma fé, um boy bisuntado num azeite, não sei.